Olá galera, eu sou um dos editores da Tinko, e só passei para pedir desculpas pela péssima qualidade do vídeo anterior, é que eu estava sóbrio. Mas não se preocupem, eu já comprei um curso de edição novo, e vai ficar uma maravilha, vamos para o vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Kainan e eu... Oh, peraí, esqueci que eu estou invisível. Antes de qualquer coisa, antes de começar o vídeo, se inscreva no nosso canal, deixa aquele like poderoso que ajuda a gente, se inscreva nas nossas redes sociais, porque... é nóis. Isso não faz nenhum sentido. O quê? O Adrian não se mataria. Então, vamos lá. Homem Invisível, filme novo da Universal, mais uma adaptação dessa obra literária maravilhosa do H.G. Wells. de 1897, e eu pesquisei, cara, essa é a nona adaptação desse filme, a mais famosa é de 1933, que é o clássico do terror, e tem um bem legal do Kevin Bacon, nos anos 2000, mas tem muita coisa ruim no meio do caminho. Mas enfim, vamos focar nesse filme, eu realmente não tinha expectativa nenhuma, eu esperava que era mais uma bomba, eu esperava que ia ser uma coisa assim, muito fraca, mas me surpreendeu, me surpreendeu bastante, e foge muito do habitual, e foge muito da obra original, e eu vou falar disso para vocês agora. Primeira coisa, se você não assistiu o trailer, por favor, não assista e vá ver o filme, porque o trailer entrega no mínimo, no mínimo, de 60% a 70% do filme. Então, se você assistiu os trailers, e você foi ver o filme, indábilmente o filme que você vai lembrar das cenas, porque eles já estão no trailer. Isso é, fica clara e manifesta as sensações de desespero da produtora em querer atrair atenção para o público ir ver o filme, porque a gente sabe, né? O Cats, o jogador do Lira, o Universal não está muito bem na parada, né? Mas enfim, vamos lá, vamos lá, vamos seguir. Mas eu fui com o seu cliente positivamente, eu esperava bem menos, esperava um filme bem ruim, cheio de jump scare, não tem jump scare, só isso daí já me tranquilizou 50% da obra original. É uma adaptação totalmente diferente, é uma releitura, é uma história repaginada, super clássico. Na realidade, não é nem focar no Homem Invisível, na realidade o protagonista é a Cecília, a personagem da Elizabeth Moss, que ela está incrível no papel, o que não é novidade. Ela é uma puta vez, maravilhosa, e eu me arrisco a dizer que o sucesso desse filme se deve a essa mulher, porque ela é boa demais. Também gosto muito do diretor, é, o australiano, como é o nome? Também gosto muito do diretor, o australiano, o quê? Lake Wannell. Também gosto do diretor, o australiano Lake Wannell, não sei se falar o nome dele. Mas ele é um diretor do ótimo Upgrade, de 2018, que assiste, inclusive, indico, muito bom. Ele trouxe para essa adaptação, o conceito de relacionamento abusivo, violência doméstica, então eles conseguiram encurtir esse assunto no meio desse clássico do terror, ele tirou o foco do Homem Invisível, digamos assim, ele focou mais no personagem feminino, que acabou virando personagem central. São duas horas desse terror, digamos assim, do começo até a metade, ele foi muito bem. Dado o momento, o filme dá uma guinada, que ele muda de ritmo e as coisas tendem a decair. O filme não é perfeito, o filme tem seus defeitos, tem muito clichê. Mas, como eu falei, não estou de me surpreender positivamente, porque ele tirou o foco do Homem Invisível, como eu falei, a Elizabeth Moss está ótima. Dado o momento do filme, o roteiro dá uma sensação de equilíbrio, entre loucura, tempo e desespero, medo e a sanidade. Dado o momento do filme, vocês se perguntam, será que a Cecília realmente está louca? Será que realmente tem um Homem Invisível? E é muito legal como o filme ficar jogando com você, sabe? Ficar dando elementos para dizer que ela está louca, dando elementos para dizer que o Homem Invisível realmente está ali. Porque o resumo do filme é um bilionário da indústria tecnológica, que casa com a Elizabeth Moss, e tem esse relacionamento abusivo e tal, e ela consegue fugir de casa. Só que o bilionário declarado como morto, para ela receber a herança, ela não pode ser dada como louca ou não pode cometer um crime. E aí começa a desenvolver a trama em cima disso, e é uma coisa realmente muito interessante de se ver. A forma como isso é abordado é mais ou menos no final do segundo ato do filme. Então, dito isso, eu concluo que realmente, diante dos últimos filmes de intervalo que a gente teve, Homem Invisível pode não ser um filme perfeito, está longe disso, mas é um filme de terror, de suspense bem mais satisfatório do que já nos foi nos apresentado no final de 2019, no início de 2020. Eu ouvi muita gente falar que foi o melhor filme do ano até agora, também eu ouvi muita gente falar que foi o pior filme que foi apresentado. Não concordo com nenhum dos dois, não acho o melhor filme, não acho o pior filme. Eu acho que o filme está no meio termo. Se eles conseguissem manter o ritmo, conseguissem manter, como é que eu posso dizer assim, a premissa que estava desde o início do filme, que é tudo para ser um ótimo filme, mas a partir do momento que ele tem a guinada brusca, a meu ver, as coisas começam a decair, cair no clichê, sabe? Aquilo é o momento que as coisas acontecem e se perguntam, porra, mas por que aconteceu isso? O problema parece que é uma resolução tão simples. Enfim, as coisas acontecem porque tem o que acontecer, a popular roteiragem, e eu acho que isso abaixou um pouco o nível do filme, mas sem uma grata surpresa, uma grata apresentação da Universal para a gente, nos deixa esperançoso, a fim de que o gênero de terror não está tão mal representado quanto a gente esperava, dito... aliás... Eu te amo! Minha nota para esse filme é 7. Então é isso galera, se você assistiu até aqui, eu agradeço muito, convido a você deixar o seu like, convido a você se inscrever no nosso canal, convido a você compartilhar esse vídeo, se inscreva nas nossas redes sociais, no nosso Twitter, no nosso Facebook, no nosso Instagram, e se você foi ver esse filme, comenta aí o que você achou, se você concorda comigo, se você discorda, alguma coisa que eu deixe passar, eu não falei muito porque eu não posso dar muito spoiler, não posso ter a experiência de ninguém, mas eu acho que deu para a gente abordar aqui no vídeo, tudo de sua importância que leva você a assistir esse filme. Então é isso galera, fique com Deus, até o próximo vídeo, Obrigado pela atenção e é nóis!